Na porta da escola, alunos e pais acompanhavam as informações aflitos. Dentro do colégio, o clima era de apreensão. A polícia chegou à escola estadual Jardim Balneário Meia Ponte depois de receber as informações de que um aluno poderia estar armado. Os militares descobriram que, na verdade, a arma se tratava de uma réplica e foi encontrada na casa de um dos estudantes. Depois da confusão, todos os envolvidos foram encaminhados aqui para a central de flagrantes. O jovem de 20 anos foi ouvido pela delegada e liberado logo em seguida. A polícia investiga uma suposta ameaça que teria acontecido entre o ex e o atual namorado de um adolescente de 17 anos. Todos estudantes da mesma escola. Foi ouvida a diretora do colégio, a polícia militar, o pai do envolvido, o envolvido e nós vamos daí instruir, verificar se ele tem a documentação necessária para ter esse simulacro. O simulacro foi apreendido e vamos aguardar a manifestação tanto do envolvido que tinha o simulacro quanto do namorado atual para ver se eles querem representar em relação à ameaça. Segundo esse conselheiro tutelar, a adolescente que teria sido pivô da confusão não quer mais voltar a estudar na escola. Estamos esperando ela passar toda a documentação relacionada ao que aconteceu e documentações escolares da aluna. Vamos conversar com a família e sugerir a ela que troque de escola. Já a delegada orienta que os pais prestem um pouco mais de atenção nos filhos. Conversar muito com seus filhos, verificar se está tendo algum desentendimento dentro ou fora da escola, acompanhar as mensagens que são trocadas via WhatsApp via as redes sociais, Instagram, Facebook, porque na realidade o que acontece é isso. Não dá para descuidar. Quando você descuida é onde pode acontecer algum problema mais grave.